Mas, também pode ser bom, a pessoa às vezes não quer ver a aula toda, né? Enfim, o que eu estava falando? Por que Cabo Frio é um lugar que tem muita diversidade marinha? Porque tem uma corrente marítima que passa por baixo, que vem lá da Antártica, e passa por baixo do oceano e desemboca exatamente em Cabo Frio. Se você olhar a geografia do Brasil, o Rio de Janeiro é o único que o mar está voltado para o sul, e não está voltado para o leste. O Brasil todo é voltado, o mar é voltado para o leste. Mas o Rio de Janeiro é exatamente naquela dobrinha do Brasil. Se você olhar com cuidado, o Brasil faz isso aqui, né? Sei lá, faz um negócio meio assim. A gente está aqui. E aí, o nosso horizonte está voltado para a Antártica, lá para o sul. E aí, o que acontece? Passa uma corrente fria, geralmente é assim, corrente quente está em cima, corrente fria passa embaixo, ela vem varrendo todos os nutrientes que estão no chão do oceano, e levanta aqui em Cabo Frio. E aí, por isso, fica cheio de nutrientes, por causa dos peixes chungos. Entende? Como é que funciona isso? Então, isso é uma corrente de convecção. Você tem, literalmente, um rio, um rio que passa, quem viu procurando mesmo sabe disso. Você tem rios que passam a ser conduzidos no meio do mar. Isso aí são correntes de convecção, que nada mais é do que a água que está com mais calor, com menos calor, que está se mexendo. Só isso. Isso acontece nos líquidos. Nos gases é um pouco mais diferente. Isso aí que você escreveu, radiação de calor e convecção, são formas de propagação do calor. Claro. Formas de propagação do calor. Isso aí. Obrigada. Deixa eu ver o e-mail. Aqui eu vou botar assim, fulhos. Fulhos você entende água ou gás, né? Mas é, mudam um pouquinho as coisas. E aí você tem a forma de, você tem a radiação, a convecção e tem a indução. Eu estou, não, eu estou confundindo com, eu estou confundindo com, é porque é a menor coisa. Basicamente, o que é a indução? É a coisa mais, é a mais, é a mais básica de todos. Se eu estou com o corpo quente, encosto no corpo mais frio, o que vai acontecer? Vai transferir o calor. Mas isso só acontece em quê? No contato. Correto? Se eu estou com gelo e boto lá um, sei lá, um copo de água quente, esse calor que está no copo de gelo, no copo de água, vai transferir. Tem várias coisas, por exemplo, lá só aqui. Sabe como que você pode ver isso? Você enxergar isso? Porque a gente não enxerga o calor, né? O calor é sempre uma coisa que está em transição. Sabe como é que você enxerga isso? Você pega uma Coca-Cola e bota num copo que está seco. Então, está um dia quente. De repente, você vê que em volta do copo da Coca-Cola, forma água. Aí você vai falar, ah, saiu água de dentro do copo? Não, não saiu água de dentro do copo. O que aconteceu foi o seguinte, em volta aqui na nossa atmosfera, já tem gotículas de água que estão suspensas. Literalmente estão flutuando com a ajuda do ar que está levantando elas. Quando você pega um copo de Coca-Cola e coloca ele, sei lá, na mesa, você está tendo o quê? Um choque térmico entre uma coisa que está gelada e o seu meio ambiente que está quente. Ora, toda vez que você junta uma coisa que está quente com uma coisa que está fia, e você fala de água, você tem condensação. A condensação é exatamente isso que acontece no copo da Coca-Cola. Essas partículas de água, elas tendem a grudar uma a uma no copo da Coca-Cola gelada. Entende? Esse tipo de prática, agora é um novo invento que inventaram, que descobriram para você poder retirar a água do... do... Oi? Do deserto. Você pode retirar a água do deserto assim. Entende? Eles pegam uma rede muito fina, com vários tipos de... com um trançado muito fino de um material... um material tipo nylon, entendeu? E basicamente o que ele faz é isso. O ar venta, passa ali, e as gotículas já ficam a pesa nesse nylon. Uma a uma. O vento vai passar, porque o vento, as moléculas que formam o ar, são muito menores que as gotículas de água, e aí vai acumulando pouquinho em pouquinho, e vai escorrendo, e você consegue retirar a água de uma região que seria seta. Entende? Então, mas o que eu estou tentando dizer aqui, a indução, ela acontece sempre assim. Você precisa ter contato. Contato. Você precisa ter sempre um corpo quente e um corpo frio. E aí você vai ter a transferência de calor. O calor, gente, ele é sempre, ele é sempre uma energia em transição. É sempre assim. A gente nunca consegue, a gente nunca consegue calcular no fundo, o ponto de calor que está, que está no objeto. A gente só, se a gente fala que tem um objeto que tem tanto calor, a gente sabe que ele está transferindo esse calor com algum outro objeto mais frio, até entrar no equilíbrio térmico. Isso que seria o primeiro princípio da... Esse que seria a primeira forma que eu vou botar para vocês. É basicamente... É basicamente assim. Não é muito difícil, não. Vou tentar explicar para vocês. É o seguinte. Ai... Peça da seguinte maneira. A gente não sabe o que é calor. Tá bom? Só que a gente fala, a gente fala, que esse objeto aqui tem uma certa quantidade de calor absoluto. e a gente chama de QA. Vai começar a ponto. Tem que fazer isso. Simplesmente a física é feita de ponta. E o outro objeto, é um objeto que tem uma certa quantidade de calor, que é B. Você sabe que QA, você sabe que QA, é maior que QB. Mas a única coisa que a gente consegue medir no experimento, é o seguinte. É que a variação de calor do corpo QA, mais a variação de calor do corpo QB, ela vai ser igual a zero. O que que essa fórmula aqui indica? Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Exato. Tá bom? Eu vou dar os macetes dessa forma aqui. Essa aqui é conhecida da lei zero da lei zero da lei zero da termodinâmica. Tá bom? Como é que eu vou explicar? Presta atenção. Quando esse corpo quente perde calor, eu não estou falando que todo o calor que estava lá dentro dele foi para o corpo frio. Estou falando que apenas uma parte dele foi para o corpo frio. ele vai perdendo calor até a temperatura que estiver aqui nesse corpo frio foi igual a temperatura que está um pouco quente. Tá bom? Mas, olha, se eu tenho um corpo que possui temperatura, ele também tem calor. Tá entendendo? Só que, pô, se eu estou com dois corpos com temperaturas iguais, não vai traver essa transferência. Tá bom? Porque eles já estão em equilíbrio. Porque eles já estão em equilíbrio. Então, o que acontece? Basicamente, o pessoal se enrola um pouquinho no sinal aqui. Percebe? Eu poderia expressar essa lei assim, mas eu poderia pegar essa parte aqui ... ...